Não sei na quebrada ou na viseira Uns me aplaudiram e uma pá me criticou Deve ter roubado esse peba Esse foi o coxixe que os bico comentou Não existe confiança em guerra Muita simpatia já é de desconfiar Evolução, olho grande agrega A mão que te levanta se pá vai te empurrar De segunda Não vou dar brecha pro inimigo Onda de onda e hoje inunda O comportamento é relativo Por isso que eu ando de segunda Não vou dar brecha pro inimigo Onda de onda e hoje inunda O comportamento é relativo Por isso que eu ando de segunda G2S Juninho da VL E WS no beat É o 061 Por isso que eu ando de segunda com quem me rodeia Deus que me protege mas não vou dificultar A confiança é traiçoeira Ilu de conquista pra depois te apunhalar Facada nas costas é certeira Basta no progresso uns passos e caminhar Fica estampado quem te almeja Quem corre do lado e quem só quer te atrasar Eu ando de segunda Não vou dar brecha pro inimigo Onda de onda e hoje inunda O comportamento é relativo Por isso que eu ando de segunda G2S Juninho da VL E WS no beat É o 061 Não vou dar brecha pro inimigo Onda de onda e hoje inunda O comportamento é relativo Por isso que eu ando de segunda O comportamento é relativo Por isso que eu ando de segunda